Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar, a IOSP Maxion, fabricante de autopeças, 75% aproximadamente da receita líquida do faturamento, ele vindo de rodas, de alumínio e aço, e o restante de componentes, mas a gente vai ver a abertura do faturamento daqui a pouco. Aqui é um acompanhamento da tese, a operação vindo de resultado mais negativo, ano contra ano, está na última análise, no primeiro trimestre de 2023, sem acompanhamento do preço durante o período, então, uma piora a quantia do resultado e o preço sem acompanhar aquela piora da operação financeira, está aqui uma continuidade da dinâmica, com alguma melhoria na operação e alguma queda além do preço, mas nada que altere a falta de interesse no ativo. A parceria com a 4C Power foi comentada no primeiro trimestre de 2023, com relação à bateria e tal, está comentada no primeiro trimestre lá para o final do vídeo, aqui embaixo na descrição. A gente começa com a estrutura de acionistas, na tela, para o pause, apenas para a informação de vocês, nada de mais. Evolução do preço desde a última análise, no primeiro trimestre de 2023, mostrando a tal, alguma queda ali, nada que seja condizente com o que a gente viu da piora operacional no período, não estou dizendo nesse período, estou dizendo desde lá, quando a gente estava avaliando lá atrás. Não sou a gente encher linguiça, então direto ao do Vildo, se a gente tiver uma receita líquida, com uma queda de 10,1% ano contra ano, está na tela. A abertura de concentração por clientes para dar um pouco mais de cor apenas para a informação, não tem nada que chame a atenção aqui, nada agressivo de concentração, nem nada. Na sequência, a participação por produto, vemos ali justamente as rodas com clara maior relevância, certo? E aí tem a abertura também ali dos componentes, justamente para dar uma ideia de como é que se divide o faturamento, acho que 75% é roda, como foi comentado lá no começo. Por último, para quem quiser efetivamente cada detalhe, a gente tem a abertura por produto e região geográfica, justamente a abertura do full, do total, para o pause e para quem quiser justamente ver o ponto a ponto absolutamente de tudo na tela. Voltando ao operacional financeiro, a gente vê a margem bruta com elevação, mas sobre uma base muito fraca, então 10,7%, voltando aí ao double digits, aos dois dígitos, versus 8,5% no mesmo período do ano passado, que vem de uma forte queda, o EBITDA, 10,4% de crescimento ano contra ano, sobre base fraca, como dito, a margem vai 8,8% versus 7,2% no mesmo período do ano passado, então nada muito positivo. revertendo aí um prejuízo, que era pequeno, para um lucro líquido módico no trimestre versus o mesmo período do ano passado, como dito, nada que chame a atenção positivamente ou que justifique a resiliência na sustentação do preço do ativo que a gente viu desde o acompanhamento lá atrás. A alavancagem continua um tanto pesada em 2,95 vezes dívida líquida sobrevítida, 2,77 vezes no mesmo período do ano passado e 2,93 vezes no período anterior. Não é absurdamente algo grande aqui, porque a operação está acostumada a rodar com níveis acima de duas vezes, mas de qualquer forma é algo para observar. Índice de liquidez, ok? A operação não parece correr risco de solvência ou de sobrevivência, nada disso, apenas vivendo em um momento menos positivo. A abertura do cronograma e detalhamento da dívida, por último, aqui apenas para fechar, só para dar mais detalhes, não tem nenhum problema ali no cronograma, apenas para informação. Finalizando, bem simples, a operação em momento não positivo, sem grande evolução ano contra ano, sem grande melhoria, e o preço não é condizente com essa piora consistente que a gente acompanhou das análises anteriores que se encontram aqui na descrição desse vídeo. Não vejo o ativo como positivo para a alocação de capital neste momento. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Nós nos vemos aí no Movimentos da Semana, e jogo que segue, a gente tem segunda-feira e por aí vai. Valeu galera, beijão!